77 mil goianos têm direito a um desconto de 50% na conta de água, mas a maioria ainda não foi solicitar o benefício. A Saniago vai mudar a estratégia para chegar a essas pessoas. Silvia Arantes, quem são essas pessoas que têm direito a esse desconto? 50% é muito bom. Boa tarde. Com certeza, né, Eliana? Ainda mais nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Qualquer desconto é muito bem-vindo. E quem tem direito, Eliana, são as famílias cadastradas no Cade Único do Upro. Mas essas famílias têm que estar na faixa de extrema pobreza. Ou seja, o valor mensal da renda familiar é de R$ 105. Participando do programa, eles conseguem um desconto de 50% na fatura. Mas para isso, eles têm que utilizar também 20 mil litros de água por mês. Como muitas famílias não sabem do programa Água Social da Saniago, nos próximos 60 dias, eles vão realizar vistorias aí em residências para ver quem pode ou não participar. Atualmente, aqui em Goiás, que participa aí do programa Cade Único, mais de 408 mil famílias aí goianas. Dessas, 77 mil têm direito. E eu conversei com o Hugo Goldfeld, ele é diretor comercial da Saniago, explicou para a gente. Vamos ouvir. Ele atende todas as pessoas ou pessoas que estão no Cade Único. E mais, e que tem um consumo limitado de até 20 metros cúbicos, e que tem uma titularidade da conta de água em seu nome. Porque eu não posso subsidiar alguma coisa que não esteja perfeitamente bem caracterizada. Nós estamos fazendo um folheto para encaminhar junto com a conta, para a pessoa que nós já temos cadastrada aqui, dizer, olha, você tem direito a isso, isso e isso. Então, eu vou te dar um direito, mesmo que você ainda não peça. E vou mandar a fiscalização depois, fiscalizar se você realmente se enquadra. Eliar, além das famílias aí utilizarem 20 mil litros de água por mês, a conta tem que ser no nome do titular que esteja cadastrado aí no Cade Único, né? Por isso da fiscalização, para não ter nenhum problema aí. E quem ficou com dúvida ou quer saber se pode ou não participar, eu vou falar o número da Saniago, é só entrar em contato e saber todos os detalhes. É 0800-645-015. Entra em contato na Saniago e vê todas as informações e vê se pode participar aí do programa Água Social. É uma boa notícia aí para essa sexta-feira. E aí 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 E aí